... qualquer tipo de intolerância, mano, então papo reto, dê o mole no papo, é cobrado, cartão amarelo, dê o mole de novo, perde o mic, dê o mole muito grande, perde o mic na hora, é pra se amassar no sangue, é pra ser construtivo, é pra matar o amigo, mas como, no papo reto sempre, certo? Sei que vocês conseguem manter a postura e não vão dar papo torto, isso aqui é um ambiente antifascista, então com todo respeito, quando grita liberdade vocês dizem GTA, liberdade! Quando eu gritar terreira vocês dizem vive, terreira, vive, terreira, vive, terreira, vive! São sábios pra nossa irmã que faziam o mesmo bagulho que nós fazem, infelizmente, não tão aqui hoje pra fazer, certo? Aplica DJ, quem começa? Já tem muito sangue, na verdade, em cada escada, em cada favela, agora a mano sabe a rima que é singela, então cê para pra pensar legal no que cê fala, até porque você tá parecendo... Eu já dou mais uma megera, parecendo uma mangera, dizendo que sua rima é um lixo e não é um reciclável, então se cê falou que o pac parece cuna regera, me chame de livro, porque eu sou megera e imbomável! Imbomável, sabe que cê não doma, seu próprio cristal e já deu pra pra ver que é seu doma e gomorra, só que eu quero não que você morra, na verdade mando que você desenvolva como pessoa... Entre coma e seu doma, ou porra pra gomorra, tu sabe que essa vida é uma gomorra, mas olha só que o pac, em quesito de rima, é seu amar pesado, mas eu sempre vou tá lá em cima... Sempre vai tá lá em cima, obviamente, é porque mano, cê é foda, né, pra quebrar a corrente, e na verdade hip hop é esse irmão, desenvolvendo sempre, lançando com coração... É quebrar a corrente e o fim, iguals em milhares, igual o Juvim quebrou o bando e escapou para Palmares, aí... É tipo assim, meu nó, se liga meu parceiro, o pac rimando o caminho só... Legal é ter ideologia, aula de história, enquanto ideologia nós faz sempre desce bang, até porque, meu mano, é diferente e as pessoa tem que saber o que aconteceu e a história é de sangue... Infelizmente, vocês se fudeu, Cajuza queriam ideologia pra viver, pena que morreu... Aí, é tipo a música, se cê não perca o pac vem chegando a linguagem rosto, cara... Brrrrroo... Cê não começa a marcar na Maranhão, família, papo retão, turma, papo retão, é isso mano, ninguém faz burrato de ano lá, então vem, só vem... Sangue, 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 sangue... Ah, 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 ah O Paki vem te mostrar que eu compro que ensinei a viagem Esse é um sharpie que regrediu agora tua nas filmagens Mas ó, se liga porque você é igualzinho O Paki vem te gastando e mostra que eu sou cabinho Na verdade, mano, eu filmo, eu ficho, eu faço rima Na verdade, pode ver que no rap eu tô por cima Até porque, meu mano, você chega na assassina Mas não entende um décimo do que acontece na minha vida Olha só, meu mano, se liga que eu sou cristalheiro Não entendo o décimo, nem recebendo o décimo terceiro Aí, pega a visão que isso aqui é rima, é construção Não sou pedreiro e você não é o de gão Não é pedreiro, não é as construções Isso aqui é décimo terceiro, procura nos vagões Tenha talento e vai sempre atrás do seu Enquanto, na verdade, é que de não desenvolveu Engraçado que eu faço R.A.P Que vagão cê tá falando? Aquele que eu rimava antes de você? Aí, eu sou artista de metrô Aí, diga, tu começou agora, para de caô Comecei agora, mano, comecei já tem quase que um ano Enquanto isso, no rap, tu tá pangando Até porque sempre afoja algo que é de verdade Então, parceiro, tenha muito mais sinceridade Não começo um ano, ele é constante E nunca brigou com o guardinha pra ajuda ambulante Aí, pega a visão que só ataca Sabe que a métrica é tipo um terremoto no Iraque Eu já fui da Uruguaiana e aqui é sem macete Na verdade, mano, eu já tô me empurrada por ele Enquanto você fica nessa aí, meu camarada Cê nunca passou por isso nessa tua estrada Olha só, você fala da minha estrada Cê foi da Uruguaiana Por isso com as rimas tão falsificada Aí, por isso cê acabasse Se fosse pra São Paulo, com as rimas seria da 25 de março Cê tá de calosada então, meu camarada Rima que eu faço, esse de menor nunca vai saber nessa largada Até porque, meu mano, só fazem essas decoradas Enquanto aqui é originalidade, sempre Ei, ei, ei Ei, ei Cai não, cai não, tá no meu magnetismo Mano, 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 mano É o magnetismo do pai, mano É o magnetismo, magnetismo da parada Tô de respeito Aí não dá, não Mas com todo o respeito Mr. Pac é a minha esquerda Digão a minha direita Digão a minha direita Mr. Pac é a minha esquerda Depois desaperta a mão Cê ainda tá no ódio Chega um pouquinho pra cá, família Com todo o respeito Aí, família Faz barulho quem preferiu o Mr. Pac Faz barulho quem preferiu o Digão Mr. Pac Pra próxima fase, sem dúvidas Quanto o número?